O que adianta ter ação e não poder olhar? O que adianta ter ouvido o outro e não poder olhar? O que adianta ter o outro e não se ouvir? O que adianta ter ouvido o outro e não poder olhar? Ter a tua voz, a voz, a honrar e não resistirá Você vê o nome de Deus, porém o teu e tal Oh meu Deus, se for viver o som da sua oração É muito forte o amor que diz com as mãos E tem os teus movidos pra me erudar Oh meu Deus, se você quiser te esquecer Eu não sei se ele não quiser aparecer Vai ser um pouco evidente e nem eu vou te ver Ah, que ele está aqui Olha nele aqui, o que adianta ter o outro e não poder olhar? Vai ser um pouco evidente e nem eu vou te ver Vai ser um pouco evidente e nem eu vou te ver Ei, o que adianta ter o outro e não poder olhar? Eu não sei se ele não poder olhar? Eu não vou te conhecer Eu não quero te ver O que adianta ter o sono e não enxergar Eu nunca volto a montar e não refiar 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 Virei escutar Seu meu Deus E você me fez Se eu derrubar Se alguém não quiser aparecer Mas eu vou no exibir E o meu Deus me derrubar Se eu derrubar Se eu derrubar aqui Para de aqui Chega o meu Deus Se eu derrubar E o teu amor é você Quando eu vou voltar E o que me derrubar Essa cruz é o melhor do que está na vida Por você aqui, pode me cair Com pena só mentira e não se desordar E não reconhecer, eu que confisar Por isso, o ar, o tempo todo Eu tenho um ar e me quero Que o outro igual tu é E o que vai, não vai E eu não me falo, eu não me falo Ele está aqui, fora dele aqui, cheiro dele aqui Tu olha só que eu vou voltar E tudo que ele te dá, está vendo o futuro E você te amado, eu quero que ele te ame E fora dele aqui, a alma é que está aqui Proceda só em cima e não tem que gostar E não reconhecer, eu não sei como ele está E só o meu, tem cor, é seu final e já é E não me igual, não 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 é